Olá pessoal, bem-vindo ao canal aí que é o Lucinei Bueno falando, eu vou explicar para vocês a questão do Pokémon aí e do vídeo que eu fiz anterior, eu vou colocar aí as nossas postagens ali, falando sobre essa praga de demônios, né, que pode ser deliberada nessa dimensão, no mundo físico ainda são físicos, mas através do celular elas estão sendo visíveis, no mundo físico, né, não são visíveis, mas através do celular elas estão sendo visíveis, e também vou falar aí essa questão do cubo, né, porque no meio do jogo ali aparecem os cubos, que eu vou colocar o vídeo do outro irmão ali, que fala sobre esses cubos que tem no meio do jogo ali, naquele GPS, e esse cubo pode ser o portal que está se aprendendo também para os demônios, que a gente falou lá de Saturno, do que os cronos lá, que a mitologia que apareceu, aquele sacronal em Saturno lá, vou colocar tudo isso aí pessoal, aquele sacronal que apareceu em Saturno lá, hein, até aí, até aí eu vou começar aqui, vou começar aí, até aí eu vou colocar do mundo coetia, também, né, eu acho que é isso que o menino colocou ali, que chamou atenção ali no comentário no YouTube também, é bem pessoal, vamos lá então, vamos puxar tudo isso aí, começou ali, né, no vídeo que eu fiz, né, porque mostra o termo onde tem outras dimensões visíveis na tela do celular, entra lá, depois vou colocar uma espetácia ali, aqui é o sinal profético, né, que eu falei, o ano passado eu já falava, né, que ia acontecer aí muitos, e teve um terremoto, e teve uma onda de calor ali, catiu Israel o ano passado, pessoal, e eu falava que esse ano ia ser, o Brasil parece que não entrará em guerras, porém no campo climático devemos vigiar, o país é imenso, atenção aí para as grandes cidades litorais, então um ano atrás eu falei isso, ó pessoal, aí aconteceu nesse ano, hein, e até aí eu vou continuar aqui, ó, que parece que vai ser outro game aí, já com essa realidade, e até que o que eu falei da Sorrissema, sei lá, até com essa holografia aí também, para quem lembra que eu falei sobre aquela holografia ali, aquela questão dessa tecnologia, a atenção dos caídos aí, que dizem aliens, né, também, né, e que a gente colocou aqui, né, que é essa placa de demônios, que é essa carta de iluminade aqui, a qual o irmão ali, o Rogério Tegre, chamou atenção ali, e até aí relacionamos, né, com esse Pokémon aí que está saindo Tukubo aí, que está saindo, até aí por que a gente fala Tukubo ali, que eu vou chamar a atenção ali, o que o irmão falou Tukubo, né, até aqui pessoal, ó, nessa parte do jogo, o menino está ali, correndo ali, você vê essa propaganda, e aqui o GPS do jogo, e aqui você pode ver esses triângulos que tem aqui, ó, é sobre essa questão aí, que a gente vai conversar um pouco, entendeu, e que são esses triângulos que aparecem aqui, nesse GPS, durante esses jogos, para você, entrar ali, entendeu, pessoal, vamos explicar sobre isso aí, aqui, ó, o menino colocou ali o Sidney Cunha, colocou que esse jogo, que ele foi criado por um japonês satanista, passeado na Coétia, criado pelo rei Salomão, a Coétia é uma magia terrível, que faz a enfocação de temônios, treinando até um círculo, daí onde que eu, onde que eu vou procurar, então eu fui procurando o Tukubo, né, Coétia, o que que o irmão está falando ali, Coétia, eu entrefeitiçaria, né, a gente falou agora que o Harry Potter, que lançou, né, o livro dele, refere-se a uma prática que inclui a enfocação, e a enfocação tem antes de caídos, temônios, tá aí a bola aqui, o triângulo, essa enfocação, tá aí, eu coloquei aqui em Cicropédia, para quem quiser dar uma olhada também, quem quiser ir lá e ler, refere-se a prática de enfocação, enfocação de anjos caídos ou demônios, espíritos que não seguem, que linhas evolutivas, que estão nas dimensões, né, que, ó, a tradição do rei Salomão, fora acraciado pelos anjos, com o sistema que ele estava por ter o controle sobre os principais demônios da Terra, e consequentemente, a todos os espíritos menores governados por eles, o rei Salomão, né, a chutar o cristã em que o rei Israel Salomão for acraciado pelos anjos, tipo assim, com essa bola ali, que a gente parece que está ali no Pokémon, né, que o rei Salomão foi o primeiro aí, né, a ter o verdadeiro, né, entendeu, pessoal? Tá ali, a gente vê ali que os anjos, vê ali que os anjos vieram e teram essa chave aí pro rei Salomão que ele já controlou nesses demônios, que é mais ou menos isso parecido que a gente fez no jogo hoje, desse Pokémon, que eu vou continuar falando pra vocês aqui, pessoal, entendeu? Entendendo? Goetizo, eu puxei a imagem ali, puxei a imagem também relacionada a esses demônios, e toda essa simbologia do triângulo, e da pirâmide, a caixa, né, ó a caixa aqui, que eu vou falar também um pouco mais daqui a pouco, mas imagens tem, que eu não conhecia realmente essa questão da coétia, né, essa questão da, e aqui, né, o maluco total, né, pode ser o 666, o âmetro 666, e aí, vou puxar lá, eu tenho o Saturno, Cronos, relativo a caixa, que o mundo inteiro fenela o Saturno, eu vou colocar porque que o mundo todo fenela, era Saturno, pessoal, vou colocar mais pra frente ali, vamos pra frente, tem o Saturno, por que que tem o Saturno? Porque lá em Saturno, apareceu um, Saturno apareceu um hexagonal, em Saturno, hexagonal que apareceu em Saturno, que ninguém soube explicar o que que era hexagonal, que também é relacionado com o CERN, né, eu já vou mostrar lá pra vocês, sei lá, o Saturno lá melhor, vocês, até aqui, que são esses vídeos aqui, que você pode ver, que eu vou mostrar pra vocês agora, então, entendeu pessoal? Esses três vídeos, esses três vídeos aí, foram um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no meu canal, e que o senhor vai mostrar exatamente essa liberação desses demônios, até o de setembro, quando a máquina CERN começou a viajar na pelostrada de tal luz, começou a romper a parrinha do tempo e espaço, que essa libertação de demônios vem acontecendo, digamos assim, né, e aí parece que essa realidade, esse mundo aí, tá sendo cada vez mais, pessoal, essa situação aí agora, eu vou colocar os espetáceos que tem esses três vídeos, pra vocês compreenderem um pouco melhor aí, depois vocês se interessarem, vocês assistam aí lá, pessoal, tá certo? O primeiro aqui é o CERN, é o CERN, é o Piroporal dos Infernos, CERN, é o Piroporal dos Infernos 2, e o 3, né, eles estão aqui na pasta, na calaria, eu vou colocar aqui o primeiro, qual eu fiz lá, Olá, irmãos, começamos esse vídeo, o que vem acontecendo no mundo inteiro, e é o filme muito Lego, que será lançado, vou criar dia 7, um dia antes do Eclipse da Luz 100, o portal fundo da perda ali pelo Lego, também bem interessante, a parte do Lego, o Eclipse, dia 23, que é o Eclipse, né, fala dos mistérios, passando por causa da dimensão, falando dos demônios, que depois, exatamente, acontecendo de sete anos no mundo, até, até o Pináculo ali, essa nova torre ali, tem relacionamento com essa abertura também, pessoal, o Lego tem novo, aqui a simpologia, os portais apertos ali do X, para passar rápido para vocês, tem que ser lá assim, sei lá, aqui você pode olhar aqui em cima, os teus, o Roland, o Tomor Roland, o David Laponte, tem que ser até uma olhada lá também, parece um olho, e ele está falando do CERN, mostra a cúpula, tem esse centro, tem também, tem a cúpula, né, que é bem interessante, e muitas construções, tem a cúpula, né, parece tipo ali, onde se abre o portal, é até ali, aonde exatamente, tem aquela carta ali, lembra daquela carta, está a placa de demônios, exatamente aqui, mais que uma cúpula, né, e um ojo ali, essa cúpula, aqui é o, diz que, o portal ali depois, fugindo dos demônios, que a gente falou, ela está fugindo dos demônios, um arrebatamento, um arrebatamento possível ali, aqui é o portal, olha o portal, aqui pessoal, entendeu, a gente vai estar falando aqui, sobre o Cerno, vai por tudo esse portal, aqui por onde, aqui, aqui é a chave, aqui é essa chave, na mão dele, que pode ser essa questão do Pokémon, pode ser essa questão ali, possivelmente, altidimensional, que pode ser essa questão aqui, que está segurando aquela, que o anjo se cair, do teu rei Salomão também, e que hoje, através do celular do Pokémon, essa chave, esses demônios, tem um arrebatamento de novo, tá entendendo pessoal, aqui o mano falou, aqui ó, Saturno, você procura lá, você procura lá, para aparecer, saconar o Saturno, o que aconteceu lá em Saturno, esse saconar que apareceu aí, o Saturno é o rei Scromos, que eu coloquei, essa simpologia aqui, que tem no mundo físico, pode se levantar, olha o que aconteceu em Saturno, todos os filmes, né, aqui, esse 11 de setembro, que é o memorial da Torre Gêmeas, caída, memorial da Torre Gêmeas, aqui é bem parecido, com a capa, nossa cara, essa cor é muito, e esse meteoro, que tem aqui no meio, aqui né, aquela pedra, ninguém pode mexer, ninguém pode mexer, ali né, nessa, esse meteoro pessoal, aqui é a simpologia, aqui é a simpologia, aqui é o teu canto, para que ele possa espalhar, o caos pelo mundo, e agora é o momento, aqui ó, simpologia do triângulo, aqui ó, saconar o que aconteceu lá, e aí o equilíbrio, né, pulando aí, do desenho, para quem é um pouco mais, e aqui a caixa lá do Superman, e esses seres, coloquei ele aqui, para nós estarmos mais lembrados, essa caixa, e aí a apertura do portal, da porta, era a União Soviética, e aqui o projeto do Prud-Brain, interessante também essa parte, porque parece aqui, que traz uma referência, ao projeto do Prud-Brain, que traz a ilusão, que pode estar trazendo, uma segunda, fim de encanada, até mesmo uma, e eu falei ali, do McFry, daquele, daquele tutuparão ali, do McFry, ali que a gente falou, das torres gêmeas, também esse relacionamento aí, pessoal, esse é o segundo vídeo, do CNN pelos Portais dos Infernos, para quem quiser ir lá assistir lá, esse vídeo está ficando muito grande, já pessoal, eu vou estar o último, último vídeo lá, que é o CNN parte, parte final, né, terremoto do Nepal, e eu vou colocar o último, CNN parte final, para quem quiser assistir, eu coloquei um, dois, no quadro três, que é o último, que vai falar um pouco também, sobre a simbolgia do Triângulo, eu coloquei sobre o Semitar no Brasil, o Tucão ali, o Papo, que visitou, o menino falando ali, do CERN ali, e o Triângulo, né, de novo, muito boa essa animação, eu coloco ali o link dela no vídeo, e essa, e essa flor da vida, né, que eu falei também, que é parecida em vários lugares, e essa fotografia já aparece, pessoal, e também a questão do Triângulo aí, eu falei sobre as luas que aconteceu, depois das luas de sangue desse ano, coloquei aí que o Semitar, que faz, que pode acontecer em setembro, o real final, onde se acumulou, aí eu falei do Semitar no Brasil, que de sete anos acontece, esses acontecimentos no Brasil também, e agora vou começar sete anos de novo, e esse é o último, pessoal, quem será, dá uma olhada lá também, entendeu, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham, vocês tenham entendido aí, quem quiser procurar mais, dá uma olhada nos vídeos no canal ali, a gente sempre está falando sobre isso aí, e dá uma procurada ali também no curso, no YouTube, tem vários vídeos falando sobre a situação, e do Kupo, do Cerne, e dos demônios, e agora esse Pokémon aí, está bem relacionado a essa questão aí, esse submundo aí, maligno, essas outras dimensões, que dizem que não há aliens, de outros mundos, mas são anjos caídos, de outras dimensões, passando para nós, a gente fala, tem aquele livro, tem aqueles demônios sim, que já estão na terra, que foi expulso do céu, e tem aqueles que estão sendo liberados agora, agora, como fala o livro Xenó, aqui pessoal, que os anjos que foram aprisionados, se felizes, que se copuraram com as mulheres, esses que estão sendo libertados agora, para chocar a humanidade, nessa situação que se encontra, e eu queria dar uma típica aqui também, eu acho que o Pentez também, pode ser o próximo jogo, afim dessa linha aí, ou até mesmo outros, como uma aranha, e eu também, também postaria que saia, como se aquele outro ali, essa holografia ali, não ficou confirmado, procurar direito também, sobre essa notícia, viu só, falou então, fiquem todos, sim, faz isso aí, e eu venho com mais vídeos aí, falando sobre as notícias aí, e agora a Olimpíada, que começou né, a cerimônia, tem um monte ali né, que o menino do trocação do verbo, falou aqui, eles pensam que a gente é mosquito né, para sem ter um monte de luz, a gente ficar com os olhos, tudo brilhando, até mais pessoal, fiquem em paz. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado. Obrigado.